BORI CEDES, O CARA DAS BANDAS BORI CEDES, O CARA DAS BANDIDAS 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 A saudade de todos os tempos Chama, chama, chama a música! Bora, nego! O velho tá voltando, tá até querendo dançar Bora, Salvador! Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Vou roubar o meio seu Quero ser condenado Ir no lugar das algemas Usar a aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Bora! Aparece a mulher, Deus abençoe, tamo junto! Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Vou roubar Deixa, 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 galera, deixa! Joga! Acácio Cedes Condenado Condenado Ir no lugar das algemas Usar a aliança Quero ser condenado Quero ser condenado Condenado Vim no lugar das algemas Usar a aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Quero ser condenado Olha Pelo amor de Deus Se for subir aqui Na hora de me abraçar Eu tenho o joelho Meio brefo, viu? Meu joelho é aleijado Cuidado pra não Matar o cantor aqui, viu? Aleijar, acabar de aleijar de uma vez Acácio Cedes Por nossa senhora Eu vou tirar foto com todo mundo Não precisa subir aqui, viu? Eu vou tirando a sota Eu vou tirando a sota E vou cantando Bora, macho Chama a música Bora! Tão longo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado E era você outra vez Abandonar E esse coração cachorro Apaixonado Quando ele te faz Canta, Salvador! Aú E lá de coração Cachorro lá de coração Aú Comida, barata! E lá de coração Cachorro lá de coração E lá de coração E lá de coração Cachorro solta Que noivão Apaixonadamente apaixonado Gostosinho e apetada Ao vivo em Salvador Na fonte nova Bora, Fagner Galera do Jacaré Seu Dias Bora, macho Aperta! Logo hoje que eu tava bem Sentei uma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Olhei pro lado Família Tsunami Presente com gostosinho Apaixonada Esse coração cachorro Apaixonado Deixa baixinho que a galera Solta a voz, viu? Deixa a banda Deixa a Salvador cantar Aú E lá de coração Cachorro lá de coração Aú E lá de coração Cachorro A Cássio Cedês Aú E lá de Cachorro solta Aquele uvão Se liga do Pida Daqui a pouco eu vou chamar A música dela Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho eu chamo a mulher E um pouquinho de paciência Dá pra todo mundo Deve ir aí Meu parceiro Léo do Pida Aquele abraço Léo Tamo junto meu irmão Olha só gente Próximo dia 25 Galera de Camaçari Minha amiga Meire Tamo junto Meire Próximo dia 25 Tô de volta com a Camaçari Dia 31 Caldas do Jorro Dia 15 de janeiro Porto do Saúl 16 de janeiro Aqui em Salvador de novo Dia 16 é aqui de novo né Pronto Já tá confirmado né É isso aí Beleza E aí Wesley Bora chamar a música Galera da Itapu FM Vamos lá Chame Bora Diogão Diogo Produções Júnior Produções É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar o gema Sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a vida calma Você fica comigo e o resto é balada Balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a vida calma Você fica comigo e o resto é balada Balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Você sabe prender uma boca Sem usar o gema Sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Canta gente É que seu perfil Você fica comigo e o resto é balada Balada, balada, balada É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a vida calma Você fica comigo e o resto é balada Balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Falou do pin É um nome dele fora chame Sentado aqui nessa mesa Descontando a raiva na cerveja Cada copo que eu acerco aumenta a minha dor O que adiantou ser fiel Pra ganhar de você o féril do cruel Aquele amor todo nunca foi amor Falou que eu era passadeiro Um alvezinho de momento Tinha zero sentimento Era por prazer na cama Jogou meu coração na lama E agora depois que perder Vem falar que me ama Por mim você morre solteira Por mim sofrendo Porque esse dia eu te amei Eu nem me lembro Você morre solteira Entregue as garrafas Porque ressaca de desprezo Nunca passa Você morre solteira Por mim sofrendo Porque esse dia eu te amei Eu nem me lembro Você morre solteira Entregue as garrafas Porque ressaca de desprezo Nunca passa E toma distraída Que é de graça Arrojando, apertando Vem com gostosinho Pega já Quem é? Quem é? A Cássio Cedes Sentado aqui nessa mesa Descontrando a raiva na cerveja Cada copo que eu servo Aumenta a minha dor O que adiantou ser fiel Pra ganhar de você o terno cruel Aquele amor todo Nunca foi amor Falou que eu era passadeiro Um alvezinho de momento Tinha zero sentimento Era por prazer na cama Deixou meu coração na lama E agora depois que perdeu Joga salvador Por mim você morre solteira Porque se um dia eu te amei Eu nem me lembro que você existiu Porque ressaca de desprezo Nunca passa Você morre solteira Por mim sofrendo Porque se um dia eu te amei Você morre solteira Entregue as garrafas Porque ressaca de desprezo Nunca passa Toma distraída Que é de graça Chama! Bora lá negocio Bora! Tô top! Tô top! Aô! Repertório! Chama! Vou descontar na sua cama A raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer E ela me deixou Brindiar que ela disse Que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E a me perdoar E queira voltar E não me arranha Não me marca Meu corpo tá solteiro Mas o coração de namorado Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi ousada Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi ousada E o término tem volta Confirma Chama! E já que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar E queira Joga na galera Vem, gente! E não me arranha E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Meu corpo tá solteiro Mas o coração tem namorada Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi ousada O término tem volta Confirma Que a minha boca foi ousada Show, gente! E aí, agora! É de como saco, senhor! Pra quem pediu a eterna rainha Marília Mendonça Vou chamar ela agora Bota a música nova dela Vamos lá Galera sabe cantar Vem, ó Quero ver vocês cantar comigo aí, viu? Se eu errar a letra, vocês cantam, viu? Que eu boto no microfone pra lá e vocês cantam Dizem que eu ando bem melhor Depois que terminei Todo mundo consegue enxergar O quanto eu melhorei É engraçado ver eles Pensando que eu te soferei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido, não ia me resolver Que eu andava confortávelmente E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo menos você O que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo A Cássio Cedência Dizem que eu ando bem melhor Depois que terminei Todo mundo consegue enxergar O quanto eu melhorei É engraçado ver eles Pensando que eu te sofri Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido, eu não ia me resolver Que tava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você? Deixa, deixa, deixa! Bola minha barra! Pra fazer você se sentir orgulhoso Se todo mundo viu Todo esse sonso que errei Se todo mundo viu, por que você não tá vendo Todo esse sonso que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo vê Menos você Será que ainda não percebeu Que um amor tá no meio Não se encontra por aí Posso ter os teus defeitos Mas se eu te pegar no jeito Eu quem te falo sorrir Se você tá chorando, a culpa não é minha É toda do cara que você escolheu Acho que nem sente mais amor por ele É só um apego, você não percebeu Se livra dele, vai Se livra dele, vai Ele vai você gritar de raiva E eu te passo de medo Ele só aponta os seus defeitos E eu reconheço o seu valor Esse cara só quer te usar Tá logo basta nesse sofrimento Me responde sim que eu vou te buscar Será que ainda não percebeu Que um amor tá no meio Não se encontra por aí Eu posso ter os meus defeitos Mas se eu te pegar no jeito Eu quem te faço sorrir Se você tá chorando, a culpa não é minha É toda do cara que você escolheu Eu acho que nem sente mais amor por ele É só um apego, você não percebeu Se livra dele Se livra dele, se livra dele, se livra dele Deixa, deixa Salvador cantar, bora Ele vai você Ele brinca com teu sentimento Ele brinca com teu sentimento E eu te passo de medo Ele só aponta os seus defeitos E eu reconheço o seu valor Ele brinca com teu sentimento Esse cara só quer te usar Logo basta nesse sofrimento Logo basta nesse sofrimento Me responde sim que eu vou te buscar Pra nunca mais voltar Tocou a baixa de doces A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando E a sua mãe só chora O Bernadinho me ama Levando as alianças Só de olhar teu devolho É só um dezoito gold Se toma assim quem ama Mas tem algo de errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado E esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito E esse casamento tá com o novo errado Era pra ser lá e do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Ser feliz para sempre é o Brasil Largado O Bernadinho me ama Levando as alianças Já de olhar teu devolho É só um dezoito gold Se toma assim quem ama Mas tem algo de errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Vem Salvador Essa aliança não é pro meu dedo Ouça, se fosse Acácio Cedês Se eu aceito Tá com o noivo errado Era pra ser eu Arrojando Apertando E esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito E esse casamento tá com o noivo errado Agora vou ter que sofrer calado Ser feliz para sempre é o pra ser Largado Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite te envia um sorriso E tá aqui O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metade Que se atrai de um jeito natural Você vai ver cair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai ver cair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o meu defeito Que te embriagar com o meu peito Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite te envia um sorriso E nação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metade E se atrai de um jeito natural Deixa, 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 canta E vai voltar A Cássio Cedês E não adianta superar Seu vício sou eu O vício de vocês chegou, voltou E nem cachaça tem o meu defeito Rochando, apertando Você vai ver cair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai ver cair E vai voltar Minha cachaça tem o mesmo defeito De te embriagar com o meu peito Já que derrubou minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Não deve ter outra pessoa Aposto E tá aproveitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares Que não ia ter amigo Tá se enganando E nem sabe disso Beija a outra Todas depois Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar E postar pra tentar Tirar minha paz Contar de telefone E de cidade faz Mas esqueça-me se for capaz E tá aproveitando a vida E os novos amigos E os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando Tá se enganando Quem sabe cantar Solta a voz Beija a outra As bocas Depois que termina Ai é fácil Todo mundo faz Isso é bom É muito gostoso Né? Pode namorar E postar pra tentar Tirar minha paz Agora esqueça-me Que eu quero ver Me esqueça Um beijo A outra Todas depois Que termina É fácil demais Fazer sexo Por fazer Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Mudar de telefone E de cidade faz Mas esqueça-me Se for capaz Tô ouvindo vocês Me esquecerem Mas esqueça-me Se for capaz Essa galera conhece Essa galera conhece Que foi sucesso Foi é sucesso Foi é sucesso Chame Olha aí Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês Que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra subir Sei que sou bobo Sou curtir Não chora Não chora Mas faço isso Não chora Não chora Não chora Se confirmar Bota o meu paredão Da ripa E faz o teste De farmácia E aí bebê Se dá positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor Não vai faltar E faz o teste De farmácia E aí bebê Se dá positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Como arde eu seria Se eu mandasse você abordar Bora Então chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra subir Sei que sou bobo Sou curtir Mas troco tudo isso Pelo amor Que tu brilha Quem sabe canta Joga a banda Deixa o Salvador explodir Se dá positivo Eu caso com você Garanto que amor Não vai faltar E se dá positivo Eu caso com você Na rocha Na rocha Aperta E faz o teste De farmácia E aí bebê Se dá positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria Se eu mandasse você abordar É seu aniversário Parabéns E felicidade Chega mais pra perto Que eu pego seu celular Vem Pode chamar, nego Aô, sucesso do CD novo Ouça a letra dessa música Que é boa demais Você me liga Na madrugada E eu atento Por quê? Gosto do jeito Que me diria Tão louco, tão fria Tua mão Faz eu me sentir o anjo Voando no céu Da sua boca Sem asas Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro Queimando em brasas Você ganha o quê com isso? Me joga fora isso tudo de amor É um desperdício É falta de educação Com o meu coração Suas chamadas são movidas por tesão Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer demais se eu te falo não Roja, o clube, desculpe, amor Eu chamo, eu chamo Com certeza Você me liga na madrugada E eu atento Por quê? Eu gosto do jeito Que me judia Tão louco, tão fria Tão amanhecer Faz eu me sentir o anjo Voando no céu Da sua boca Sem asas Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro Deixa, deixa, deixa Você ganha o quê com isso? Joga fora isso tudo de amor É um desperdício É falta de educação Com o meu coração Com o meu coração Suas chamadas são movidas por tesão Você ganha o quê com isso? Me joga fora isso tudo de amor Me joga fora isso tudo de amor É um desperdício É falta de educação Com o meu coração Com o meu coração Suas chamadas são movidas por tesão Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer demais Se eu te falar não Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer demais Se eu te falo não A Cássio C10 Daqui a pouco eu chego aí, viu? Vamos embora! Parece que cê fez bom uso aí Do tempo que pediu Saiu, bebê, curtiu Dez baladas depois Olha quem mandou oi Um áudio em plena madrugada Com cheio de saudade e a chasa Bem que eu já esperava Você me procurar Mas ouvindo cê não esperava O tamanho do amor que eu vou te dar Diz! Beijou, meia cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou, meia cidade Pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade Quem sabe resolve Beijou, meia cidade Pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo Mas não pega eu Beijou, meia cidade Pra esquecer, não teve sorte Veja a outra metade, resolve, resolve Parece que cê fez bom uso aí do tempo que pediu Saiu, bebeu, curtiu Desbalada depois, olha quem mandou oi Com áudio em plena madrugada, com cheio de saudade e cachaça Vem que eu já esperava você me procurar Mas duvido, cê não esperava o tamanho do não Deixa, joga Beijou, meia cidade, pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Pode beijar todo mundo agora, agora eu, você não beija Cê pega todo mundo Beijou, meia cidade, pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou, meia cidade, pra esquecer, não teve sorte Veja a outra metade, resolve, resolve Cadê o celular pra tirar foto? A casa e os CDs Cê não quer nem foto Pega o celular e bota na câmera que eu tiro Bora! É sucesso também, né? Através desse, vem comunicar Que quem eu chamava de amor, semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém, na noite de ontem foi notificado Que ela tava com alguém visível, eu vi te apaixonado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Dota de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Dota de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Através desse, vem comunicar Que quem eu chamava de amor, semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém, na noite de ontem foi notificado Que ela tava com alguém visível, eu vi te apaixonado Canta Salvador! Acácio Cedes Dota de repúdio Dota de repúdio E eu saí prejudicado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Dota de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Até aí Eu já sei o joelho arrebentado Não consigo Pelo abraço Deixa baixinho Deixa baixinho, deixa baixinho A letra dessa música é uma grande verdade Quando eu pinto uma dúvida Na nossa vida O que é que a gente faz? Olha o seguinte, fulano Você não ficou com fulano porque Ah, se ele fosse bonito Ah, se ele fosse rico Ah, se a gente estivesse junto Então, o que mata a gente é esse si Acácio Cedes Não é o si? O si atrapalha muito Então presta atenção na letra dessa música, viu? Que música bonita da poxa Pina Music! Bora! Hoje eu paro e olho Eu peço e volto Que a gente já não teve nenhuma foto Nenhuma história Pra contar Com você eu não passei de paz Nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender Do que não me arriscar Mas eu nunca vou saber Porque não quis tentar O que me mata é esse si Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me mata é esse si Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada dava igual Mas o si não altera o final Com você Com você eu não passei de paz Nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender Do que não me arriscar Mas eu Eu nunca vou saber Deixa E o que me mata é esse si Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se nós dois ainda existisse O que me mata é esse si Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada dava igual Mas o si não altera o final Se tudo fosse diferente Nada dava igual Mas o si não altera o final Mas o si não altera o final Ser só se eu não é fácil É fácil assim Cerveja tá Marca e qualquer música que toca Não me agrada O sentimento não quer falar Saudade não disfarça Se não é seu beijo Até a boca afasta Solteiro de verdade Aquele ali que beija Mas veia com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe pro fazer Eu por necessidade Solteiro de verdade Porque a noite sem ter hora pra parar Eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaco Outro tem saudade Como solteiro eu sou uma fraude Eu não sirvo pra ser solteiro Eu sou casado, bem casado E amo ser casado Não me acostumo a ser solteiro mais Cerveja tá Marca e qualquer música que toca Não me agrada O sentimento não quer falar Saudade não disfarça Se não é seu beijo Até a boca afasta Canta Salvador Agora solteiro Solteiro de verdade Aquele ali que beija Mas veia com gosto Você não tá beijando ninguém Agace os CDs Seu marido tá lá atrás Só pega ele pra você beijar Pra aproveitar Solteiro de verdade Porque a noite sem ter hora pra parar Eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaco Outro tem saudade Solteiro de verdade Que beija Mas veia com gosto Já o meu beijo Já o meu beijo Já o meu beijo tem gosto Brincou Achou que ia ficar Com escondidinho Botando gaia e eu te dando E aí eu descobri o seu lance E te garanto Não vou mais brigar Nem vem fingir sua cara de choro Não penso em mim E aí Acácio CDs E se prepare aí para sofrer Ai bebê Ai bebê Ai bebê Não vou ter pena de você Ai bebê Ai bebê E se prepare aí para sofrer Ai bebê Ai bebê Meu parceiro Júnior Policial E aí eu descobri o meu beijo E aí eu descobri o meu beijo E aí eu descobri o seu lance E te garanto Não vou mais brigar Nem vem fingir sua cara Mas que cara de choro Mais terrível Deixa Não vou ter pena de você Não vou ter pena de você E se prepare aí para sofrer Se prepara Que gostosinho voltou Não vou ter pena de você Ai bebê Ai bebê Ai Arroja Aperta a venha Não vou ter pena de você Ai bebê Ai bebê E se prepare aí para sofrer Ai bebê Ai bebê Agora cê vai ter que me esquecer Agora esqueça Música nova do repertório novo do CD novo Bora Você destrói Você não sabe é como dói Isso, isso, isso mesmo Bora chamar o repertório atualizado agora Para a galera passar já conhecer Né A galera está cobrando que a música está no CD E não está nos shows Então eu vou cantar nos shows Depois a gente manda uns TVTs aí para a galera Viu Pita Music Bora Fagner Segura baixo Vamos embora Coloca na balança pra dizer que ele dá Vai ver que um beijo meu consegue ganhar Ele tem que ralar Ele tem que ralar pra te levar pro céu Mas com teu corpo só eu sei tirar o mel Quando é que eu vou ganhar um lugar Que ele não sabia usar Se você vem me procurar Se você vem me procurar É que na minha cama sobe o que ele deixa faltar Vem Você não sabe como dói E dói E dói Você bagunça a vida dele Mas a minha se distraiu E você não sabe como dói E dói E dói Você bagunça a vida dele Mas a minha Você não sabe como dói Não sabe como dói Quando é que eu vou ganhar um lugar Que ele não sabia usar Se você vem me procurar É que na minha cama sobra dele Deixa, bora Você não sabe como dói Não dói, não dói Você bagunça a vida dele Mas a minha Você não sabe como dói Acace os CDs Arrocha, aperta Você não sabe como dói Não dói, não dói Você bagunça a vida dele Mas a minha Você não sabe como dói Não sabe como dói Você não sabe como dói Boa, amigo Obrigado, viu TBT, Rafael Faz o F Faz o F Gente, daqui a pouquinho pra vocês Tenho estourado o Tiago Aquino O repertório do homem é afiado, viu Eu tenho a certeza que vai deixar os corações Obrigado, viu Pode chamar daquele jeito? Pode chamar essa? Tem algum cabeça branca por aí? Se tiver, apareça Valeu, parceiro Churro da Gude Produções Jogo Produções Bora aí, Adé Cabeça branca é o cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as opinhas E patrocina o churrascão em alto mar E a mulherada de copo na mão Biquíni que dental Passando foto em sua rede social Cheia de pose de patroa Ela é da zona Quem vê de longe pensa Mas não é não, viu É o cabeça branca A champanhe que banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as antigo coroa Nunca aparece Mas o dono da lancha É o cabeça branca A champanhe que banca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as antigo coroa Cabeça branca da banda É Júlio da Gude Diogo Produções Pida Music É o rio gostoso de unha pitada A cáps e o cd Minha mulherada de copo na mão Biquíni que dental Passando foto em sua rede social Cheia de pose de patroa Ela é da zona Quem vê de longe Diga, diga Salvador Sucesso te enrique Sucesso te enrique Sucesso te enrique Eu o dono da lancha É o cabeça branca Você é cabeça branca Você é o dono da lancha Você é quem paga tudo Eu não vinha na hora da selfie E junto com as amigas o coroa nunca aparece Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar, ô, meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só do meu amor E coincidencial, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra um no outro e dá o nó? Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor E dá o meu por favor Não dê, mas antes disso prova um beijo meu Antes de desistir do amor E dá o meu por favor Se não servir você joga fora, vai embora e diz que não dê Mas antes disso prova um beijo meu Que coincidencial, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra um no outro e dá o nó? Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor Deixa só os apaixonantes agora Esquita bem alto Antes de desistir Tenta o meu por favor Essa machucou, essa machuca ainda Acácio Cedês Antes de desistir do amor E dá o meu por favor Se não servir você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Não vai embora sim Um beijo meu Pronto, TBT, bora outro TBT, bora Sucesso da melhor do mundo, bora nego Tá de tanto com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende Pra você isso é amor Mas pra ela isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Que usa, joga fora Fala de se enxergar, de se iludir Se ela não te quer Se ela não te quer Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim De homem pra homem Supera De homem pra homem Supera Pra você isso é amor Mas pra ela isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Te usa Quero ouvir a galera Deixa, deixa, deixa Para de insistir Todo mundo já passou por isso Supera É O que ela tá fazendo Agarça e os CDs De homem pra homem Supera Arroja Aperta Hora de insistir Chegar e se iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ela não te quer Supera Se ela não te quer Ela tá fazendo de tapete o seu coração Te amei pra homem Supera Te amei pra homem Supera Te amei pra homem Supera 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 Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada e só vai em casa do meu amigo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo e nunca mais aqui contigo Como é? Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhando no baile lotado Eu vou descer o nível Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhando no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível Pela sádica e pra livre O Léo Dupida, se liga Dupida Dupida é diferente, Dupida é gostoso É tudo que eu gosto é o que eu vivo É tudo que eu escrevo é o que eu sinto E só pra doer em você, uma foto acompanhando no baile lotado E só para em casa no domingo Que ele tinha tudo Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhando no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhando no baile lotado Quero agradecer imensamente todo esse público Toda essa multidão Que veio curtir o retorno do gostosinho Quero primeiramente agradecer imensamente A todas as orações Que eu tenho certeza que todos vocês oraram por mim no momento difícil E foi graças a essas orações aí Que eu tô aqui Muitos estavam duvidando que Unha Pintada voltava Será que Unha Pintada vai prestar? Não vai, mas parece que prestou E parece que voltou Então prepara o coração que agora vai ser só pancada no peito Viu? Dona Nira Galera que eu maçaria aquele abraço, viu? Tamo junto Alonso Alonso Galera da Torre Som Bora chamar mais um TBT? É, isso mesmo Vamos chamar Essa galera curtiu demais Essa bota porra, venha Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus esforços Não se tem saudade Zero curtida Zero vontade De beijar sua boca e dormir De coxinha Eu já te superei De certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recrairei Família Nunes! De certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recrairei Rocha! Já tenho uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade De ver, de beijar sua boca e dormir De conchinha, sem o que fazer Um novo, um novo e convencer Conta Salvador Soda! De certeza eu superei Acácio Cedês Se não recrairei Mas não manda mensagem Arrojando Aperta Salvador E eu já te superei De certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recrairei Peraí, peraí, peraí Gente, obrigado pelo carinho Vem pra vocês, Thiago Aquino Só que antes de terminar Eu posso chamar mais um? Alô, polícia! Prende essa bandida Que ela tá acabando com minha vida Chega o velho sucesso do Gostosinho Bora! Vida Music A rocha Mais uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traem ninguém Que sempre valoriza A pessoa que tem Eu fui lá de uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais reprimada Alô, polícia! Acácio Cedes Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prende essa bandida Alô, polícia! Prende essa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer Mais uma vítima Bora! E mais uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traem ninguém Que sempre valoriza A pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Estrabe, estrabe De tanto iludir Canta Salvador Alô, polícia! Acácio Cedes Fazendo sua festa Prende essa bandida Alô, polícia! Alô, polícia! Prende essa mulher Que acabou com minha vida Alô, polícia! Eu quero justiça Eu quero justiça Não deixe ela fazer Mais uma lei de paz Obrigado Salvador Até a próxima Dia 16 Estou aqui de volta Em nome de Jesus Obrigado meu Deus Por estar de volta Salvador Tchau gente Obrigado Tchau! Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.